A Credici Sudoeste, com o objetivo de promover a conscientização sobre o que é educação financeira e despertar a prática nas crianças, realizou um evento na tarde desta quinta-feira na Escola Maria Lira, no bairro Centenário, onde participaram aproximadamente 180 crianças, na faixa etária, de 5 a 11 anos de idade. O evento aconteceu na quadra da escola, onde tiveram palestras e brincadeiras que envolveram o lado financeiro. E no final do evento, as crianças ganharam kits da Credici Sudoeste. A gerente Edilene Barbosa fala do projeto Contas Kids, onde as crianças vão aprender a poupar o seu dinheiro e administrá-los desde pequenos. Começa com apenas 50 reais, ele começa a investir. O intuito é que ele aprenda a poupar, a investir, a trabalhar desde pequeno. Mas você que é adulto, você também pode abrir uma conta lá na Credici Sudoeste com apenas 50 reais. A gente está aí para poder ensinar e incentivar ele desde criança a ser um futuro brilhante. Hoje a gente percebeu aqui que teve várias brincadeiras dinâmicas, inclusive conversei aqui com alguns e todos eles gostaram e falaram que aprenderam muito a poupar o seu dinheirinho. É isso mesmo, porque o vilão, o tomador de dinheiro está aí no mercado, então vamos ensinar eles a poupar. Quando a gente fica sem dinheiro, a gente não pode comprar e nem vender. E para economizar dinheiro, a gente precisa guardar e com a ajuda de mais pessoas, a gente pode guardar dinheiro para a gente comprar mais coisas.